Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados para quem fica em Belém durante as férias. Alguns erros de identificação na capital paraense de ruas têm confundido os moradores. Os bloqueios de celulares piratas em Belém. Os cuidados com os olhos neste período de altas temperaturas e sol forte. A Associação dos Protetores de Animais de Altamira está realizando a campanha para encontrar lar permanente para canches. Bailarinos de Belém querem participar do maior festival de dança do mundo em Joinville. E na entrevista de hoje vamos falar de fiscalização de produtos e serviços nas férias. Hoje é quinta-feira, 13 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança. Quem fica em Belém durante o veraneio precisa estar atento a medidas de segurança. A calmaria da cidade é muito boa, mas pode ser também um incentivo para a ação de delitos. Chega julho e a capital paraense fica assim, deserta. Com menos tráfego e menos movimento. Por isso é importante redobrar os cuidados com a segurança. Devido a cidade ficar mais soturna, as pessoas acabam ficando propensas aos assaltos, principalmente arrombamentos nas residências. Então a polícia militar vem trabalhando nesse sentido, de manter o policiamento na capital, além de dar o reforço nos balneários, e orientar a população em redobrar os meios com relação à segurança. Nas ruas, a população também está alerta. Leila, nessa época do ano, tu saias com a mesma frequência, nos mesmos horários ou tu evitas? Não, evito. Tanto nos dias normais também. Não andar com nada exposto, bolsa grande principalmente, né? E além da gente, mesmo que a gente não tenha nada aí, que eles se aborrecem mesmo. Tenho medo de andar sozinha. É, agora mesmo eu vim no médico trazer ela, porque eu não gosto mais de andar sozinha. Mesmo que eu estou com a minha vista não estar muito boa, aí eu gosto de andar sempre com alguém. O cuidado é indispensável também para quem anda de carro. É preciso atenção ao entrar no veículo e mais ainda ao trafegar pela cidade. Ao estar em veículo, evitar as vias próximas das calçadas, porque é onde os criminosos atuam. Muito importante evitar compras no sinal. Não que o vendedor esteja mal intencionado, mas a partir do momento que você para, que você se distrai, você abaixa o vidro, você está dando uma certa oportunidade ali para uma aproximação de alguém que esteja mal intencionado. Sempre manter uma distância do veículo que está à frente, evitando o máximo a permanência naquele sinal que está fechado. Então você reduz a velocidade e fica aguardando. Se o sinal não abrir até o tempo que você necessitar parar, você manter uma distância para uma possível fuga imediata. Seu Ivan trabalha como porteiro e está sempre atento a movimentos suspeitos. Ele sabe que não dá para bobear. Tanto em casa como no trabalho. Segurança dobrada. Tem que ser bastante dobrada que isso é muito perigoso. Tem muito cuidado. E olha, não é só quem fica na cidade que tem que se preocupar com a segurança. Quem vai viajar também. A residência dos banhistas tem que ficar segura por aqui. É importante você não divulgar, principalmente nas redes sociais, que você vai se ausentar por determinado período. Direcionar essa informação somente para pessoas de confiança. E a essas pessoas de confiança você conceder a credibilidade no sentido de manter o seu bem, a sua propriedade. Então dicas simples como manter sempre os jardins limpos para não demonstrar o aspecto de abandono. As luzes é importante. Você sempre procurar manter as luzes à noite ligadas e durante o dia desligadas. Então alguém tem que fazer isso para você, já que você estará ausente. Encerrar qualquer tipo de entrega, como jornais, porque eles vão se acumular. A pessoa de confiança deverá recolher também as correspondências. Então todo e qualquer tipo de aspecto de abandono que a sua residência possa demonstrar nesse período e que você possa evitar, você deve fazê-lo. E agora uma boa notícia para quem é do setor de vendas e comércio. No mês de junho, a venda de veículos novos aumentou no estado do Pará. Ao todo, são mais de 8 mil novos carros circulando pelo estado. Os dados são do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos do Pará e Amapá. E revelam que só no último mês, as concessionárias paraenses venderam 8.192 novos veículos no estado. Um crescimento de 7,25% em relação ao mês de maio. De acordo com os dados, os veículos mais vendidos foram os ônibus e os caminhões, que tiveram as vendas aumentadas em 25,71%. Esses números superam, inclusive, a venda desses veículos nacionalmente, que cresceu apenas 5,63%. Enquanto o número de caminhões e ônibus cresceu de forma expressiva no período, a venda de automóveis e comerciais leves aumentou apenas 5,76%. As placas de identificação de ruas ajudam a contar a história de um povo. As vias geralmente levam o nome de pessoas e datas que marcaram a história daquela cidade. Aqui em Belém, alguns erros de identificação têm confundido os moradores. Solar do Barão do Guarujá. Em Belém? Mas a cidade de Guarujá fica em São Paulo. A placa com erro de escrita e de geografia repercutiu nas últimas semanas. O correto seria Solar Barão do Guarujá, a residência onde morou o barão fundador da Academia Paraense de Letras e que hoje abriga o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Logo depois da repercussão, a Prefeitura de Belém alegou que o erro foi da empresa contratada e consertou o nome na placa numa diagramação meio estranha, mas agora com a escrita correta. A placa não é a única que está errada pela cidade. Há alguns anos, o advogado e membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, Sebastião Godinho, se dedica a pesquisar e denunciar os erros nas placas das ruas de Belém. Todas as administrações municipais, infelizmente, nenhuma teve um cuidado efetivo de fazer uma revisão geral nessas placas indicativas, colocando nelas o nome correto dos personagens, dos eventos históricos. Infelizmente, ainda hoje persiste esses erros. Uma pesquisa do IBGE mostrou que Belém é a capital brasileira com maior número de ruas sem identificação. Apenas 35% das ruas da cidade possuem aquelas placas com o nome das ruas. E ainda é possível encontrar muitas ruas com o nome errado ou com a grafia incorreta, como é o caso dessa aqui, a Rua Gama e Abreu, em que o nome do homenageado aparece escrito de forma errónea. José Coelho da Gama e Abreu, o barão do Marajó, foi um grande geógrafo, um político também, e que hoje o seu nome está emprestado a uma das vias importantes da cidade que fica ali perto da Praça da República. O nome está errado. Há tempos o nome dele era Gama e Abreu. Está lá só o tempo todo Gama Abreu, Gama Abreu, Gama Abreu. Eu já venho, já falei isso em redes sociais, já escrevi artigos em jornal, e até hoje ninguém conserta o nome do velho geógrafo importante para a história do Pará. Na cidade velha, a Associação dos Moradores do Bairro já encontrou muitos desses erros, como a rua Arcipreste Manuel Teodoro, que na placa ganhou um S no final, e está identificada como se fosse localizada no bairro Batista Campos, e não na Campina, que é de onde ela pertence. A rua Presidente Pernambuco, escrita com N ao invés do M antes do B, e a rua Félix Roque, que deveria ter um C antes do Q. O homenageado é o pai da dona Dulce, que notou outro problema nas novas placas que estão sendo implementadas. Sabe o que eu acho pior? É o que estão fazendo agora, neste momento. Estão mudando as placas, tiraram o sobrenome das pessoas. Então, na placa, ao invés de ver Magalhães Barata, você vê só Magalhães. Vai no Assis de Vasconcelos, você vê só Assis, por exemplo. Em todas as ruas, subindo a Avenida Nazaré, pegando a Magalhães Barata, você vai ver todas as placas mudadas só com nome. Agora eu penso na Romualdo. Dom Romualdo. Tem dois Romualdos, um perto do outro. E se aparecer só Dom Romualdo, qual é dos dois? O de Seixas ou o Coelho? Outra rua que recebe o nome errado há muito tempo e que nunca foi corrigida é a Assis Vasconcelos. O nome do capitão era Augusto de Assis Vasconcelos. Então, esse D aí, Assis de Vasconcelos, está completamente fora do nome dele. Era D. Assis Vasconcelos. Augusto de Assis Vasconcelos. Foi um grande capitão do Exército Brasileiro e que morreu, inclusive, atingido por uma bala, foi metralhado lá na própria via. Quer dizer, na época do Magalhães Barata, em 1930, a via mudou de denominação para homenagear o capitão Assis Vasconcelos. Mas, até hoje, a administração municipal ainda não acertou o nome dele. As placas de identificação ajudam a se localizar na cidade e a preservar a memória daquele povo e região. Mas, para elas terem o efeito desejado, é preciso, ao menos, que elas estejam corretas. Os proprietários de cerca de 60 mil veículos com placas de finais 6, 16, 26 e 36 registrados no Departamento de Trânsito do Estado do Pará deverão pagar o licenciamento anual até a próxima sexta-feira para evitar multa. Carolina Guimarães tem mais informações. O condutor que for flagrado com licenciamento em atraso pagará uma multa de R$ 293,47, também receberá sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e terá o veículo retido até o parque de retenção. O licenciamento pode ser pago pelo boleto bancário, que pode ser impresso no site do DETRAN, que é www.detran.pa.gov.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os produtos e serviços consumidos. No mês de julho, muitas famílias deixam a capital paraense para visitar os municípios e balneários do Estado. Elas acabam consumindo produtos e serviços que, muitas vezes, estão em situação irregular. E com o objetivo de fiscalizar esses produtos, o Inmetro está realizando, nas férias, campanhas educativas para orientar os veranistas sobre os produtos e serviços mais consumidos no verão. Na entrevista de hoje, vamos receber um representante do Inmetro, que vai falar sobre a Operação Verão 2017. O órgão vai percorrer os balneários de Salinas, Bragança, Mosqueiro, Santarém, Marapani e Cametá. Não é isso, Carolina? É isso mesmo, Marcos. Hoje, nós vamos orientar os consumidores que estão saindo aos balneários para saber o que pode ou não comprar, o que tem que observar. Para falar sobre isso, aqui ao meu lado, o Jorge Rezende, ele que é presidente do Inmetro Pará. Jorge, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer estar novamente aqui com vocês, esclarecendo, informando a população paraense e sempre à disposição. Agora, nesse período de julho, existe uma operação do Inmetro. Isso, nós estamos chamando de Operação Verão Seguro. Na realidade, um trabalho muito bacana de integração de vários órgãos do governo estadual com o sistema de segurança pública, em alguns municípios, juntamente com os órgãos municipais de trânsito, CEMOB, DETRAN, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, onde houver estradas federais. E o Inmetro Pará está inserido nesse contexto em defesa e proteção do cidadão. Agora, como é que essa fiscalização acontece? O que é avistoriado? Pois é, é um negócio interessante. A nossa ação é muito ampla. Para você ter uma ideia, nós fiscalizamos o cronotacógrafo, que é o equipamento que a gente chama, no jargão popular, de caixa preta de ônibus, caminhões e vans. Esse equipamento, ele mede a velocidade, o tempo de descanso do motorista, a quilometragem percorrida. E é um instrumento muito importante, porque você vê um caminhão carregando toneladas de mercadorias, tem que respeitar aquele limite de velocidade do caminhão, assim como os ônibus, que neste momento estão trafegando com muitos veranistas para as praias do nosso estado, e as vans também. Então, nós temos um programa, um dos equipamentos, que medem a velocidade, a verificação e a certificação desses equipamentos. Eles, obrigatoriamente, têm que estar com o certificado válido, esse certificado é válido por dois anos. Os proprietários de caminhões, vans e ônibus e os próprios motoristas têm que estar atentos, porque a multa começa com quase 2.600 reais, é uma multa alta. Mas o principal que a gente está visando na operação, neste tipo de instrumento, é a segurança da população. A outra divisão que nós temos, que a gente chama de pré-medidos, vai fiscalizar em feira, mercado, supermercado, aqueles produtos que já são pré-medidos, como o nome diz. Que é o arroz que já está empacotado, feijão, os legumes que estão pré-pesados, aqueles produtos resfriados. E a outra divisão que nós temos é a de qualidade. A qualidade vai ver a cadeirinha de bebê, vai ver berço, vai ver colchão para a cama, vai ver o material que a gente usa muito nesse momento agora de verão, que são os brinquedos para a praia, cadeira de praia, mesa, enfim. É uma gama infinita de produtos que nós estamos atuando com foco. A nossa programação, ela é normal, está certo? Mas a gente está focando principalmente nos municípios que são mais procurados nesse momento, que tem praias, que tem igarapés e todo o estado. Entendi. Agora sim, é um trabalho árduo. A população também tem como identificar as pessoas que estão consumindo. Tem também como identificar se esses produtos estão regulares ou não de acordo? Sim. No caso dos brinquedos, desses produtos que eu falei há pouco da área da qualidade, eles têm que obrigatoriamente ter o selo do Inmetro. O selo do Inmetro mostra que aquele produto passou por um ensaio, por um teste e atingiu todos os itens de segurança. Principalmente que a gente deve ter um cuidado especial com as crianças. Então, por exemplo, o brinquedo não pode ser tão pequeno, dependendo da idade da criança, para não ingerir. Então, tudo isso tem uma certificação do Inmetro, está certo? Na área de consumo de alimentos, a população pode ajudar muito, verificando se a balança tem o selo do Inmetro, se está com a validade, porque as balanças, elas são aferidas anualmente. Está certo? Então, tem que ter o selinho lá do Inmetro, dizendo que aquele equipamento passou por uma verificação e está dentro da validade. No nosso caso, agora, o ano de 2017. E o que acontece com os estabelecimentos que, de repente, não estiverem ou estiverem algum produto em desacordo com o Inmetro? Nesses casos, dependendo do número de... Por exemplo, se ele vê que um determinado produto, feijão, está com aquele lote, está com muitos problemas de peso, esse lote é apreendido, vai para as instalações do Inmetro Pará, é marcada uma perícia que o comerciante participa, ele pode participar, ele tem 10 dias para apresentar a defesa daquele produto, sobre aquela situação. E tem que ter cuidado, porque as multas variam de 100 até 1 milhão e meio de reais, nesse caso, porque depende do número de produtos que estão com problema, depende da reincidência daquele empresário, se ele é contumaz em apresentar essas irregularidades. Então, a gente orienta que as empresas têm que ter muito cuidado com isso. Tudo isso visando a proteção do cidadão e a concorrência justa e leal. Isso, as pessoas precisam ter muito em mente, porque muitas vezes a pessoa diz assim, ah, mas é só multa. E, na verdade, a multa é uma consequência, mas existe a proteção. O que se busca, efetivamente, é a proteção. Correto. E a população, você foi muito feliz na colocação, a população pode nos ajudar e muito. Nós temos o telefone da ouvidoria do Inmetro Pará, é o 0800-280-1919. Em qualquer canto do estado do Pará, a pessoa liga. Existe uma equipe que é totalmente independente, inclusive do presidente. Então, é uma equipe que fica independente, isolada, com ligação direta com o Inmetro Nacional. Então, essa denúncia vai ser tratada. Nós vamos, se for uma denúncia que justifica uma fiscalização, será feita uma fiscalização no momento. E tudo é tratado, tudo vai ser dado uma resposta à população, que é a nossa grande parceira. Nesses casos que a gente também gosta muito, se você me permitir, de ficar insistindo, questão de brinquedo para as crianças. Já houveram casos, inclusive fatais, infelizmente, no Brasil todo, de produtos que a gente chama piratas, alguns oriundos da China, infelizmente, mas que não têm certificação, atestando que aquele produto pode ser consumido para determinada faixa etária. Então, por isso que é importante. Na embalagem tem que constar o selo do Inmetro que atesta que aquele produto passou por ensaio e está apto a ser comercializado para crianças em determinada faixa etária. Pois é, nesse sentido, como é que a gente orienta a população? Porque existem muitos vendedores ao longo das estradas, nas próprias praias. Qual a orientação para a população nesse sentido? Ora, no caso do equipamento do cronotacógrafo, que pode se chamar de tacógrafo também, você pode pedir, por exemplo, o usuário pode pedir para o motorista apresentar o certificado. Ele é obrigado a andar, é um documento de porte obrigatório, assim como o documento do veículo e a carteira de habilitação do motorista. Ali você vê que ele está certificado e que ele vai respeitar a velocidade, porque vai ficar gravado a velocidade que ele desenvolveu naquele percurso. No caso de brinquedo, na embalagem. No caso dos produtos pré-medidos, ou se a pessoa comprar 200 gramas de presunto ou meio quilo de carne, a balança tem que constar o selo de verificação do Inmetro. Está certo? E assim, nós estamos à disposição pelo telefone. Eu acho que é importantíssimo, é uma questão de cidadania, essa questão do brinquedo, do cronotacógrafo, que é importantíssimo, evita acidente. A gente sabe que tem, quando vai ver um acidente que tem essas tragédias, infelizmente, o cara está ou com o pneu careca, ou está com esse equipamento de segurança, com o certificado vencido, e não respeita a velocidade. Muito bem. E é uma questão de própria segurança do consumidor. É importante que as pessoas levem em consideração que o barato, muitas vezes, pode sair caro, no caso de brinquedos vendidos ao longo da estrada. Outra coisa importante também é a exigência da nota fiscal, do cupom fiscal. Porque ali vai provar, vai comprovar que você comprou no estabelecimento regular, até por uma questão da garantia do produto que você está comprando. Então, é importantíssimo. Exige o cupom fiscal ou a nota fiscal, e, em caso de dúvidas, ligue para a nossa ouvidoria, que nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, para atender, para dar seguimento a uma denúncia, ou para atendimento do cidadão que se sentiu lesado. O órgão só existe para isso. Só existe para isso. Eu também gostaria de reafirmar que essa operação é uma operação integrada de diversos órgãos, a nível estadual, municipal e federal, e está dando um resultado fantástico. Todos se ajudando de forma integrada, maximizando recursos, pessoal, para o atendimento da população. E tenho certeza que nós vamos ter o verão seguro e em paz. Muito bem. Muito obrigada, presidente. Foi um prazer enorme tê-lo novamente aqui no nosso estudo. Muito obrigado. O Iberto Pará está sempre à disposição. Muito bem. Ajude você também, né? Seja, fiscalize também. Afinal de contas, é o seu direito. E, se você gostou dessa entrevista, quiser sugerir temas para as entrevistas que nós apresentamos aqui no Nazaré Notícias, você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Caroline. Obrigado, Jorge Rezende. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém informou que a Justiça do Trabalho atendeu o requerimento da empresa Nova Marambaia, integrante do Sistema de Transportes da capital paraense, que proíbe a continuidade da paralisação dos trabalhadores rodoviários da empresa. Os rodoviários fizeram paralisação nesta quarta-feira, afetando usuários de cinco bairros de Belém, além do distrito de Coraci. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Pará, toda a frota se manteve na garagem desde terça-feira. A categoria exige o pagamento de hora extra e denuncia que são obrigados a pagar pela reposição de peças dos automóveis. Outra motivação da paralisação, de acordo com o sindicato, foi o desconto pela suspensão das atividades no dia 30 de junho, quando os rodoviários integraram a greve geral contra o governo de Michel Temer, a reforma trabalhista. Anatel pode adiar o início do bloqueio de celulares piratas marcado para o mês de outubro. De acordo com a agência, o pedido foi feito pelas operadoras que solicitaram um prazo maior para uma adequação do processo de implantação. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações vai decidir nos próximos dias quando as operadoras deverão começar o processo de bloqueio dos telefones irregulares no mercado. A previsão inicial da agência era que o cancelamento das linhas começasse em outubro. Antes de fazer o bloqueio dos celulares, as operadoras deverão avisar os clientes que têm aparelhos não regularizados e somente depois de 75 dias poderão bloqueá-los. Os números de celulares que podem ser bloqueados ainda não são conhecidos pela agência. Devem ser bloqueados os celulares que não tenham a certificação da agência e e-mail válidos. O usuário pode verificar se o seu aparelho é regular informando o e-mail, um número de terminal móvel. Para conferir qual é o do seu aparelho, basta digitar o código Jogo da Velha asterisco 06 Jogo da Velha para exibí-lo na tela do terminal. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para Santa Maria do Pará, região nordeste paraense, a previsão é que a sexta-feira seja de tempo mais ameno. Com o sol aparecendo entre nuvens pela manhã e com muitas nuvens durante a tarde. A temperatura mínima no município pode chegar aos 23 graus com máxima de 31 sem previsão de chuva. Em Tailândia, também no nordeste do Pará, sexta-feira deve ser de tempo firme, com sol forte ao longo de todo o dia e com poucas chances de chuva. As temperaturas podem variar entre 22 e 32 graus. Já para Rio Branco, no estado do Acre, a previsão é de tempo parcialmente nublado. Com tempo firme, sol intenso pela manhã e com o aparecimento de algumas nuvens para o final do dia, a temperatura mínima prevista pode chegar aos 17 graus com máxima de 33. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas ou reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição a Associação dos Protetores de Animais de Altamira está realizando a campanha para encontrar lar permanente para cãs. Bailarinos de Belém querem participar do maior festival de dança do mundo em Joinville. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre saúde. Com a chegada do período mais quente do ano, os olhos ficam mais expostos ao sol, à claridade, ao cloro e à areia. Por isso, é importante estar atento a alguns cuidados necessários para evitar doenças e infecções. Olhos coçando, vermelhos, inchados, são sintomas de conjuntivite, uma doença viral que está acometendo boa parte da população de Belém. Pode até não parecer, mas a doença está ligada também a esta época do ano. Então é muito importante ter os cuidados para que evite esse surto de conjuntivite. Todos os colegas oftalmologistas têm relatado a gente da sociedade e da associação um grande aumento no número de casos de conjuntivite. Por isso, é importante principalmente ter cuidados com óculos, óculos clandestinos, óculos que estejam mal higienizados, pegar um óculos de uma outra pessoa, porque você pode estar passando esse vírus, essa bactéria, de uma pessoa para outra. A gente sabe que a conjuntivite infecciosa, ela não pega no ar e não pega olhando para uma outra pessoa, como algumas pessoas, eu acredito que isso aconteça. E isso acontece por uma autoinoculação, e geralmente com as mãos, com as pontas dos dedos. E daí a importância de sempre estar lavando bem as mãos com água e sabão. E eventualmente também com álcool gel. Seu Raimundo não sai de casa sem proteção aos olhos. Desde que sofreu um acidente, a visão ficou comprometida, o que aumenta ainda mais a necessidade das lentes escuras. Esse aqui, eu tinha um pequenininho, que caiu e eu perdi. Aí eu peguei e fui com o meu médico, ele passou dois aqui. Mas não é só quem tem problema na visão ou quem vai à praia e balneários que precisa dos óculos. Todo mundo deve usá-los. Quem trabalha se expondo ao sol, por exemplo, não pode deixar o acessório de lado. É o caso do vendedor Francisco Lima. Porque eu uso o de grau, que é para ler, e o óculos escuro, que é para proteção por causa do asfalto. Mas para a proteção ser completa, é importante que se conheça a procedência dos óculos, que devem ter proteção UVA e UVB. Então por isso é muito importante a pessoa comprar um óculos escuro de boa procedência. Seja de uma loja especializada em óculos escuros, seja de uma ótica. Porque são óculos que a gente sabe que passam por um rigoroso centro de qualidade, são óculos realmente que têm o fator de proteção UVA e UVB. Você comprar um óculos de má procedência de um camelô, de um lugar que não seja regularizado, você está com certeza comprando algo de má qualidade, que não vai lhe proteger. Você vai se expor sem a proteção adequada e você vai ter problemas, como por exemplo, ceratites, inflamações no olho, relacionado à exposição excessiva ao sol. Meu nome é doutora Cláudia Rana Diniz, sou especialista em clínica médica. Minha dica de saúde hoje é a respeito do enjôo. Quem não já sentiu enjôo durante uma viagem? É difícil. A maioria das pessoas podem ter um enjôozinho aqui e um enjôozinho ali. Mas para evitar esse sintoma indesejável, algumas recomendações podem ser realizadas. A primeira, evitar longos períodos sem se alimentar. Segundo, evitar viagens muito longas, que seja por via terrestre, ou aérea, ou pelo mar. E a terceira recomendação, não deixar de tomar os remédios por recomendação médica. Esta é a minha dica de saúde para você. Música Três em cada dez paraenses estão endividados, de acordo com pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Pará, o FEComércio. O endividamento apresentou queda de 30% em relação ao ano passado. Enquanto em junho de 2016 a taxa de endividamento era de 68,3%, em junho deste ano este número caiu para 38,3%. A taxa é referente ao número de pessoas que compraram a prazo anteriormente e que agora possuem dívidas a pagar. Ou seja, a queda neste número aponta que menos compras a prazo estão sendo feitas, o que, de acordo com a FEComércio Pará, é um reflexo da queda generalizada no consumo. O paraense está comprando menos, mas não está conseguindo arcar com parcelas antigas. Pois a inadimplência continua em alta. Dos 38,3% de endividados, quase todos, 34,6%, estão com contas em atraso. Outro dado que revela a dificuldade financeira no Estado é 22% dos endividados declararam não ter perspectiva de quando quitarão a dívida. A pesquisa constata ainda que a grande origem das dívidas continua sendo o cartão de crédito, sendo motivo de 59,1% dos endividamentos, seguido pelo carnê com 36,2% e pelo crédito pessoal, que representa 19,5%. Cerca de 700 bens entre bicicletas, móveis, ar-condicionado e ventiladores serão liloados pelos Correios no Amapá. O evento será nesta sexta-feira na sede da Superintendência Regional no centro de Macapá. A visitação dos 20 lotes de mercadorias para os interessados em participar da disputa ocorre até hoje, segundo o órgão. Os produtos podem ser examinados pessoalmente pelos interessados e o agendamento para participar do leilão deve ser feito de acordo com os lotes. Estão disponíveis para vendas 113 bicicletas, 342 cadeiras, 12 carrinhos de transportes, 14 estandes de aço, aliás, estantes de aço, 5 mesas balanças, 65 mesas carteiro e 29 ventiladores, com 50 estabilizadores elétricos, 20 aparelhos de ar-condicionado. O número de pessoas idosas no mercado de trabalho formal cresceu quase 30% entre 2010 e 2015. Os dados foram divulgados pela Relação Anual de Informações Sociais. De acordo com o RAIS, em 2010, mais de 5.800 trabalhadores com a faixa etária entre 50 e 64 anos, trabalhavam com carteira assinada. Em 2015, esse número subiu para 7.660. Neste período, também aumentou a faixa etária das pessoas que entraram nesse mercado, passando de 64 para 65. Ainda de acordo com dados do RAIS, o setor que mais recebeu esse público foi o de serviço, administração pública, indústria de transformação e comércio. Por outro lado, em relação à participação das pessoas acima dos 50 anos no mercado de trabalho no mesmo período, não é motivadora. De acordo com o Cadastro Geral de Empregado e Desempregado, quase 2 milhões de pessoas de 50 a 64 anos perderam o emprego ou foram desligados. A Secretaria de Estado de Educação do Pará abriu 950 vagas para 4 unidades das escolas de ensino técnico do Estado na modalidade subsequente e concomitante. As inscrições vão até o dia 23 de julho. Carolina Guimarães tem mais informações. A modalidade subsequente é destinada àquelas pessoas que já concluíram o ensino médio e desejam se qualificar em uma área específica. Também há vagas para aquelas pessoas que querem se qualificar e ainda estudar no ensino regular simultaneamente. As vagas são destinadas para os municípios de Belém, Castanhal, Bragança e Santarém. As inscrições podem ser feitas no site da SEDUC. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de saúde. Na tentativa de diminuir o número de casos de tuberculose, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional pelo fim da tuberculose. De acordo com dados da CESPA, o Estado do Pará é líder no ranking de casos de tuberculose em toda a região norte. Ainda que o Pará esteja na frente dos outros estados da região norte, quando o assunto são os números de casos de tuberculose já registrados no último ano, as ocorrências da doença verificadas no Estado têm diminuído. De acordo com dados da CESPA, cada ano o Pará registra, em média, 3.200 novos casos de tuberculose, com uma taxa de cura de pouco mais de 73%, abandono de tratamento de 8,9% e taxa de mortalidade, que corresponde a pouco mais de 2%. Em todo o Brasil, em 2016, foram registrados 69,5 mil novos casos da doença, deixando o Estado paraense em sétimo lugar no ranking nacional, ainda que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a incidência da doença no Pará tenha diminuído 6,29% no último ano. Para que o número de pessoas afetadas pela tuberculose diminua ainda mais, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional pelo fim da tuberculose, que pretende erradicar a doença no país até 2035. A Associação dos Protetores de Animais de Altamira está realizando a campanha Adote um Cão Sem Pata. A iniciativa é encontrar lar permanente para cães que foram abandonados e que estão em situação de vulnerabilidade nas ruas. Neste lar temporário estão alguns cães que tiveram a pata amputada porque sofreram maus tratos ou acidentes em via pública. Eles estão sendo tratados e estão sendo medicados, com a ajuda de voluntários. Agora, só precisam de lar e carinho. Vocês estão tendo muita dificuldade para conseguir um lar para esses cães? Com certeza. A gente está com quatro animais amputados e esses são mais difíceis de serem adotados por conta da sequela deles. Todos estão com a pata dianteira da frente amputada, só que eles andam normal, comem, brincam. Então, a gente está fazendo essa campanha para ver se a gente consegue achar uma família que possa adotar eles. A campanha da pata não inclui apenas animais amputados. Outros cães estão também à espera de doadores, como esta que foi retirada das ruas depois de ser abandonada pelo dono. Ela e outros 18 cães estão vivendo em lares provisórios à espera de ajuda. A pata também quer esclarecer que não possui local próprio para animais abandonados e que depende de colaboradores para manter o trabalho. Quem não quiser adotar um cão pode apenas colaborar como padrinho, ajudando com ração ou outros benefícios. A pessoa pode ajudar de várias formas, sendo voluntário, doando ração, doando qualquer quantia, de qualquer forma. Tem várias formas de ajudar. Quantos animais vocês têm hoje para adoção, uma base? A gente está em média de 18 animais. E eles ficam em lares temporários, né? Ficam em lares temporários de voluntários, ou algumas casas a gente paga para as donas da casa cuidar deles, até a gente conseguir a adoção. Várias ligações por dia a gente recebe de pessoas que ligam querendo que a gente vá recolher um animal. Só que a gente não tem ainda esse espaço para colocar eles. A gente coloca eles na nossa própria casa. Então o espaço é pequeno, como vocês estão vendo. A gente tem como lotar, superlotar o espaço. E você também pode ajudar por meio do Facebook da APATA e também pelo telefone de contato da associação, que é o 093, que é o código diário de Altamira, 991 27 7710. Cinema e educação em saúde são algumas das programações que o Serviço Social do Comércio preparou para este final de semana em Santarém, no Oeste do Pará. No sábado, às 8 horas, o projeto Vida e Saúde terá uma mesa para atendimentos a comerciários e público em geral que buscam orientações acerca de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis como a diabetes e a hipertensão arterial, acompanhadas de mensuração de pressão arterial e teste de glicemia. Haverá ainda cinema na segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos. A Universidade Federal do Pará divulgou o edital do primeiro processo seletivo especial de 2017. As vagas são ofertadas para os cursos de graduação na modalidade de educação à distância. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições já começaram e devem ser feitas até o dia 28 de julho exclusivamente pelo site do CEPES, que é www.cepes.ufpa.br. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 e deve ser paga no boleto bancário até o dia 31 de julho. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Finalizamos o Nazaré Notícias de hoje falando que a dança é inerente ao ser humano e cada vez mais se torna instrumento de crescimento profissional. No ano passado, o Estado do Pará contou com a aprovação de seis representantes na Escola do Teatro Bolchói, um sonho de quem quer fazer balé no Brasil e no mundo. Neste sentido, o mês de julho é importante para muitos bailarinos que participarão do maior festival de dança do mundo aqui no Brasil, em Joinville. Belém vai participar com 21 bailarinos e quatro deles vindo de projetos sociais que contam com a solidariedade das pessoas para a viagem. A dança, o corpo, se desenha em movimentos ritmados que garantem mais que beleza. É comunicação, expressão e conta a história. O balé, por exemplo, que chegou no Pará no século XVII, não é o mesmo praticado hoje. Antes da dança chegar no Pará no século XVII, no século XVI ainda, Catarina de Médici, ao se casar com o Luís XIV, tem a pretensão de enclausurar o balé enquanto um estilo de vida dela. O Luís XIV, mesmo com o abelido de rei sol, era um dos bailarinos da sua própria equipe de dança. O balé se tornou um fenômeno, um processo cultural elitizado, bastante ocupado pela nobreza. Quando ela vem para o Pará, a dança é jesuítica, faz parte de um movimento religioso, teatral, que envolve música sacra, mas com participantes indígenas e negros. O balé, como exclusividade das classes mais abastadas, perdeu força na década de 1970 e ganhou espaço em projetos sociais que vêm descobrindo grandes talentos. A dança é nada mais do que uma comunicação não verbal, uma comunicação do corpo. E os primeiros homens, quando se comunicavam ao redor das fogueiras, após as festas, após as refeições, já se manifestavam com o corpo, a sua alegria, a sua tristeza, os seus pesares. A dança, portanto, é uma manifestação cultural inerente ao ser humano. Então, quando nós temos, a partir do século XX, companhias de dança aqui no Pará, como em todo o Brasil, especificamente aqui em Belém, essa iniciativa de projetos sociais de Lucinha Zeredo, por exemplo, é uma retomada para uma democratização da dança, enquanto um processo que é do ser humano, e não somente de uma classe social, da nobreza ou de grupos que se dizem donos de um discurso autorizado. A professora Lucinha Zeredo desenvolve um projeto social no bairro dos Jurunas. Quatro jovens desse projeto participarão do Festival de Música de Joinville. Nossa escola foi aprovada com cinco coreografias para o Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, que é tido pelo Guinness Book, um dos maiores festivais de dança do mundo. Nós estávamos concorrendo com mais de 5 mil coreografias, e nós conseguimos selecionar cinco delas, e uma delas é em conjunto, o que dificulta um pouco a nossa ida, porque agora nós estamos mais ou menos com em torno de 21 pessoas para aí. No festival, os bailarinos terão a oportunidade de conhecer a filial da Escola Bolshoi aqui no Brasil. Nós temos lá a única escola do Bolshoi fora da Rússia, que é a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, vai ter audições, então eles também podem ter oportunidade de, de repente, ingressar na escola, e fora os cursos, que também são na estrutura que aquela escola tem, que é uma estrutura nunca vista no Brasil, com salas climatizadas, salas amplas, o pé direito alto, Então, assim, são coisas que a gente vê realmente, que vai agregar conhecimento e vai agregar experiência para todos os bailarinos. Israel está empolgado. Ele passou para a seletiva nacional concorrendo a uma bolsa na escola, com bailarinos de todo o Brasil. O festival é uma oportunidade para se familiarizar com o lugar. O Bolshoi mesmo, ele abre as portas para visita, para cursos com os próprios professores do Bolshoi, e lá a gente tem uma chance de conhecer a escola, o corpo técnico, e isso já ajuda para, quando for em outubro, ter mais conhecimento da escola. A filha de Valdilênio está na equipe que vai para o festival de dança. A mãe não esconde a alegria. Ela foi no projeto e viu outras crianças, e ela pediu o que ela queria fazer. E então, desde aí, ela está no balé. Uma expectativa grande, que é uma realização de um sonho dela, que era ir para a Joinville dançar em Joinville. Dayloane está empolgada com a viagem. Estou muito ansiosa. A gente passou por um processo longo de ensaios, de conversa entre nós mesmos, e está sendo muito emocionante. Eu acho que não só para mim, como para as pessoas que vão dançar junto comigo também. E a gente está com uma expectativa muito grande. E a gente está muito feliz de ter passado. A gente está contando com isso. A gente quer dar o nosso melhor lá. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!